Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que é super possível a gente aproveitar a Páscoa, comer um pouco de Páscoa sem peso na consciência. Vou mostrar pra vocês que a gente pode sim comer chocolate, só que tudo vai depender das nossas escolhas. Eu vou mostrar pra vocês quais são as melhores escolhas, tudo que vocês podem fazer pra vocês aproveitarem o domingo de Páscoa sem engordar, sem peso na consciência, sem extrapolar na dieta. E se você quer saber como curtir o domingo de Páscoa comendo chocolate sem engordar, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Então eu vou começar pela escolha do ovo de Páscoa. Em primeiro lugar, a melhor escolha é o chocolate amargo, porque ele tem de 50% a 85% de cacau, tem pouco açúcar e tem antioxidante. Os antioxidantes são maravilhosos, porque eles vão prevenir o envelhecimento precoce e também previne, gente, um monte de doença. Em segundo lugar, o chocolate meio amargo, ele tem de 40% a 50% de cacau. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo. Ah, e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, dê bastante like pra ajudar, sim, bastante no crescimento aqui do canal. E agora, vamos voltar pras dicas. Em terceiro lugar, tá o chocolate ao leite, que ele tem menos de 40% de cacau. Mas ó, cuidado com o chocolate ao leite, hein, porque ele tem bastante gordura e tem pouco benefício pro nosso corpo. E o chocolate branco? É, fuja do chocolate branco! Gente, o chocolate branco, ele é assim, ele é uma bomba de caloria, de gordura e não oferece nenhum benefício pro nosso corpo. Cuidado com o chocolate diet. O chocolate diet, ele é indicado pra pessoa que tem diabetes, que não pode comer açúcar. Então, se você não tem diabetes e tá pensando, sabe, comprar um chocolate diet por causa de dieta, pra emagrecer, não é indicado pra pessoa que quer fazer dieta. Porque o chocolate diet, ele não tem açúcar, mas ele tem bastante gordura que tá no lugar do açúcar. A gordura, gente, ela substitui o açúcar do chocolate. Então, assim, ele não tem açúcar, mas tem muita, muita calorias. Então, fica a dica aí pra você se você estava pensando no chocolate diet. Vamos falar agora do tamanho do ovo. Gente, cuidado com o exagero na hora de escolher o tamanho do seu ovo. Pra que aquele ovo grandão? Sendo que o ovo pequeno, já vai se desfazer, sabe, a sua vontade de chocolate, a sua vontade de doce. O ovo pequeno vai liberar a serotonina. Serotonina é aquela coisa da felicidade, sabe? Quando você come assim, fica muito feliz. E no seu caso, a serotonina vai ser liberada assim, em duplo, né? Primeiro o pau de chocolate, você já vai comer, já vai liberar. Em dose dupla, porque além de comer o chocolate e liberar, você ainda vai estar tão feliz que, uau, escolhi o chocolate certo, escolhi o tamanho certo. Tô, pá, explosão de serotonina de felicidade pra você. Bom, até agora, tudo lindo, né? Já escolhemos chocolate, já sabemos o tamanho, mas também não adianta colocar tudo a perder, porque você pegar o seu chocolate e comer tudo num dia só, né? Gente, vou fazer um combinadinho aqui entre a gente. O que vocês acham da gente pegar e comer a metade do ovo num dia, e a outra metade no outro dia? Aí a gente não vai comer tudo de uma vez, não vai comer tudo exagero tudo de uma vez. Combinadinho? O que vocês acham? Comenta aqui, vocês vão fazer esse acordo comigo. Nossa, se você é daquele que ganha um monte de ovos, ganha ovo do trabalho, ovo da família, ovo do namorado, ovo do jame, que a sua casa tá lotada de ovo, se dispense, se disfarça de todos esses ovos. Faz doação, doa, dá uma de coelhinho. Mamãe não é Natal, mas... Não, mas pega esses ovos, distribui pras pessoas, distribui pra família. Gente, o que é que resiste a vários ovos em casa? Eu não resisto. Eu sou do tipo que eu prefiro que os olhos não veem, o coração não sente. Então assim, ganhou aquele monte de ovo, escolhe um ovo daquele que você ganhou de preferência, das opções que eu falei pra vocês na primeira parte. E o resto, distribui pra família, distribui pros amigos, dá... Vamos fazer as outras pessoas felizes. Essa dica é legal, viu? Desde pra comer esse ovo, de manhã, assim, à tarde, no máximo à tarde. Não come à noite, não. Se você comer de manhã, melhor ainda. Só que você vai ter o resto do dia pra queimar as calorias. Aqui se você comer à noite, vai comer à noite, dormindo, na caloria, tudo ali. Então, dê preferência pra comer esse ovo de manhã, à tarde, assim, no máximo à tarde. Come à noite, não. Ó, essa dica é legal. No dia que você comer o ovo de Páscoa, nesse dia, dá uma segurada no seu carboidrato. Porque aí você vai inchar um pouco menos. Porque aí, se você come seu ovo no dia e você também exagera no carboidrato, vixi, não é? É uma explosão de tudo aqui. Então, eu gosto, eu gosto de fazer isso. No dia que eu vou comer o meu ovo de Páscoa, eu dou uma seguradinha no carboidrato, que aí, ó, fica bem legal. Outra coisa legal que eu gosto muito de fazer é, assim, tô comendo o meu ovo de Páscoa, não tem aquele... Assim, além de você maneirar no carboidrato, maneira também na sua alimentação durante o dia inteiro. Não fica aquele pensamento, assim, ah, já tô comendo chocolate mesmo. Então, ah, eu vou estar com uma da barraca durante o dia inteiro, comer besteira, assim, o dia inteiro. É um pensamento que eu não acho legal. Eu gosto de fazer assim, ah, tô comendo o meu chocolatinho hoje, então eu vou dar aquela seguradinha no carboidrato, vou dar uma atenção especial na minha alimentação, vou prestar mais atenção pra tomar mais água. São uns cuidados, assim, que faz diferença durante o dia. Pensa nisso. Gente, sabia que não é legal comer o chocolate com o estômago vazio? Porque aumenta os níveis de açúcar no sangue. E é aquela coisa, tudo que aumenta, na hora, baixa. E aí, quando esses níveis de açúcar do sangue baixar, vai te dar uma fome louca, uma fome, assim, monstra, estrondosa. Então, assim, nada de comer chocolate de estômago vazio pra evitar esses picos muito loucos, assim, a gente ter aquela fome de leão. Pra terminar, posso falar uma coisa? Uma coisa que, sabe, voltando pra aquela parte, se você é do tipo que ganha um montão de ouro de páscoa, por que que você não pega, além, né, de distribuir pra família, aquela coisa que eu já falei no começo, você pega um ovo de páscoa e dá pra uma criança que não tem condição de ter um ovo. Eu acho que isso vai ser tão legal que, além, né, de você se ajudar, você vai tirar da sua casa esse ovo de páscoa. Eu acho que você vai fazer uma ação tão legal de pegar esse ovo e dar pra essa criança que não tem condição de comprar. Gente, eu acho que isso vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Fica a dica aí pra vocês. Gente, espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Como eu falei pra vocês, essas dicas é pra dizer que a gente pode sim ter uma páscoa gostosa, a gente pode sim comer chocolate, não é porque a gente tem alimentação saudável, não é porque a gente tem uma dieta, a gente não pode comer chocolate, muito pelo contrário. É só a gente saber comer, é só a gente fazer as escolhas certas, assim, que tudo é possível. Então, ó, uma feliz páscoa maravilhosa, linda pra vocês. Um beijo imenso, até o próximo vídeo. Tchau, gente!